loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site de mago. O que é que você está fazendo? Um, o que é que você está fazendo? Um, cara que foi pra juventure? Quero ser seu amigo? O meu Deus, Mac. Nós somos amigos. Não há nada entre o Gabe e eu. Mas parece que o John Chin, de São Miguel County, está em 6 meses depois de sua chegada. Sim, tem uma adressão de forwarding? Desculpe, senhor. Essa não é informação que nós obtemos. O que você está no service? Typhon não é uma companhia ruim. Obrigado por me levar. Obrigado por me levar. Você é o melhor copo que eu jamais encontrei. Boa! Eu tenho você! Eu tenho você! É tudo bem. Você está tudo bem. Obrigado por mim. Você descobriu isso de uma biblioteca. Eu vou tentar pegar a luz. Você tenta descobrir onde Ethan foi. Eu vou levar a luz. Ethan deve ter vindo aqui. Como ele saiu? Out. Anne? Você está bem? I'm sorry to call you at work. I just came home from the doctor. I couldn't wait for you to come home. Baby doll?